eu queria também aproveitar a oportunidade e dizer pra você que tem um sonho de vir pra América que tem um sonho de conquistar essa América de tomar posse dessa terra prometida que emana leite e mel não aborte o seu sonho não aborte o seu filho não aborte o seu sonho não aborte os seus planos não aborte o seu casamento não aborte todos os planos de Deus pra sua vida então muitas vezes a gente acha que um aborto é um filho, mas não você tem um curso você não aborte o inglês você vai aprender o inglês venha, sabe, continua não olhe pro gigante batalha não olhe essa terra emana leite e mel mas ela tem gigantes só que se o gigante estiver na frente da sua bênção você mata esse gigante mas toma posse agora cabe você pra quem que você vai olhar? pro gigante ou pras bênçãos? muita gente olha pro gigante esse gigante é a temperatura tem lugar que é muito frio aqui ou é muito quente como na Flórida é a saudade que é um gigante que mata muito que é a saudade do familiar é muito difícil né dependendo do local é o alimento sabe a comida não é igual aqui na Flórida tem a comida brasileira pra todo lado então é muito difícil realmente mas não é impossível sabe não é impossível sabe é muito nós depois dessa experiência hoje a gente tem a Cupolândia né tem a Abestadolândia que é o nosso canal e a gente através dessa experiência que nós tivemos amarga a gente quer trazer esperança pras pessoas porque eu fico vendo as pessoas às vezes não é que eles estão mentindo eles estão falando a verdade mas por que focar na dificuldade por que focar no gigante não você precisa de tantos mil pra vir pra cá você ah é impossível ah você precisa disso você precisa daquilo ou outro não é assim é possível sim o mar pode se abrir é possível pra você você que tá vendo esse vídeo você que acompanha o Paulo você já viu várias histórias aí né e as pessoas tem aí canal que fala assim ah o lado difícil da América que ninguém mostra o lado ruim da América bom ok eles mostram muitos canais mostram isso né mas nós escolhemos mostrar o lado bom né muitas pessoas falam cara o que você tá fazendo você fica mostrando isso aí cara é o mundo que eu vivo é a minha América amei o seu começo quando você falou cara às vezes a América sua vai ser assim mas a dele é desse jeito a nossa América é assim vivendo e rompendo de fé em fé no cuidado de Deus né então assim depois disso foi muito bom tivemos nossos filhos nasceu saudável e continuamos morando aqui em West Palm Beach moramos em West Palm Beach né eu vou te ver eu vou te ver eu vou te ver